Eu ouvi palavras, ditas com carinho De quem na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo perigo E quando cresci você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar O corpo você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi Se verdades que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos teus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar O corpo você até o fim E assim sei pra você que também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Foi por você até o fim E assim sei pra você que também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu E quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Amigos até depois do fim 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 Obrigado.